Olá, internautas do Portal Webterra, estou aqui de volta para mais um bate-papo. Desta vez eu vou conversar com Enzo Lauton, tenista. Enzo, seja bem-vindo ao nosso Webterra Podcast. Obrigado, Jean, pela oportunidade de poder estar aqui contando um pouco sobre minha história, falando um pouquinho de tênis e passando uma mensagem legal para o pessoal que vai assistir aí. Falando em história, de quem foi o incentivo, esse estímulo para praticar o tênis, sabendo que aqui em Montes Claros não é um esporte tão notório. Sim, esse incentivo veio muito da minha família, do meu pai, da minha mãe, que eles já jogavam e eu comecei a ver eles jogando e fui pegando gosto e eles começaram a me colocar para treinar, me levaram para os treinos e cada vez mais fui me apaixonando pelo esporte e foi indo, treinando, jogando, mas isso tudo de uma forma muito lúdica. Mais ou menos com os 10 anos eu aumentei minha carga horária de treino, comecei a ter contato com o esporte todo dia, um contato diário e isso já foi aumentando, foi mirando por um lado mais profissional. E aí, aos 12 anos eu comecei a ter algumas experiências fora. Fui em Itajaí, lá eu tive uma experiência muito boa com os treinadores muito qualificados. Tive experiência também com meninos da minha idade, porque como aqui não tem muitos meninos que jogam, então acaba que isso é um pouco ruim, né? Então, lá eu tive essa experiência. Aqui você chegou a jogar contra adultos ou você precisou jogar contra adultos? Sim, aqui na verdade eu só joguei com adultos, né? Porque não tem meninos da minha idade que estão ali na mesma pegada que eu, entendeu? Querendo se tornar um profissional, então acaba que não dá. Aí eu sempre tive, a minha vida toda aqui, eu tive que estar treinando com adultos. Vamos falar um pouquinho sobre esses primeiros passos aqui, quais foram as principais dificuldades que você viu assim que começou a praticar esse esporte? Assim que eu comecei, eu sempre tive a certeza que era um esporte que é bem difícil, porque ele exige umas coisas que, a parte tática, técnica, psicológica, então é umas questões que você tem que ir treinando muito, entendeu? Então essa foi a certeza que eu sempre tive que era bastante difícil esse esporte, né? Então eu acho que foi essa, assim, a maior dificuldade. E como que o Enzo fez para decorar essas regras, digamos assim, porque o tênis é um esporte um pouco difícil, né? Cheio de regras. Complexo, né? Complexo. É, essas regras acabam que, no decorrer que você vai jogando, vai passando o tempo, né? Acaba que vai ficando na sua cabeça, assim, tipo qualquer outro esporte. Você aprende, entendeu? Então é isso. Você falou a dificuldade de ter garotos aqui na cidade para meio que duelar com você, né? Já que você estava um pouco avançado. Foi também difícil a questão de ter lugar para você praticar? Como que você se manteve ativo? Essa questão de ter lugar, não. Porque eu treinei aqui com o Marco César, que é um treinador muito qualificado, que sabe muito de tênis. Então ele, nessa parte, ele me ajudou muito para eu começar ali. Então essa parte, eu nunca passei dificuldade de lugar. Ele sempre me proporcionou isso. Mas já a questão de treinar com outros atletas, que era a dificuldade, entendeu? Porque aqui o pessoal joga um tênis social, que é o pessoal que faz esse esporte para se divertir. E que não era o meu caso, entendeu? O meu caso era mais voltado para o profissional. Entendi. Mas após você sair para outras cidades, para outros estados para praticar, você chegou até a Espanha. Como que foi essa chegada sua até um outro país? Sim, é bem difícil, né? Porque outras culturas, tudo diferente, a Europa. Mas lá eu moro em uma casa que são vários atletas e todos eles são brasileiros. Então acabou que nessa parte aí eu me dei bem, né? Porque os costumes eram parecidos dos nossos. Os horários, o idioma também. Sim, o idioma também, que é uma coisa que é bom que o esporte te proporciona, né? Sim, e você já está dominando ali o espanhol? Ah, o espanhol estamos aprendendo cada vez mais, né? Mas é, estamos aí tentando. Questão dos treinamentos, Enzo. Qual a diferença dos treinamentos que você tinha aqui no Brasil para os treinamentos que são feitos lá na Espanha? A maior diferença é a carga horária, que é que eu treinava uma hora, duas horas por dia, lá eu treino sete. Sete horas por dia, em dois turnos. Eu estou tendo contato ali bastante com o tênis, entendeu? E essa é a maior diferença. E outra diferença é que o tênis na Espanha, a Espanha é a terra do tênis, né? Então, lá o pessoal é muito competitivo, eles... É como se fosse futebol aqui, sabe? O pessoal gosta mesmo, acompanha. Então, as diferenças maiores, assim, são essas. Além do fuso horário, além da cultura, tem a questão da alimentação também, que é um pouco diferente, né? Você não sente saudade daquele feijãozinho com arroz de vez em quando? É, sente, né? Mas é o que eu te falei também. Lá, o pessoal é brasileiro, né? Então, acaba que de vez em quando eles estão sempre ali tentando introduzir esse alimento, arroz, feijão. Eles sempre estão fazendo assim para... Acaba que ir matando a saudade, né? Porque não tem como ficar sem feijãozinho. Não tem como feijãozinho, arrozinho. Só carne de sol que não tem, né? Mas falando em alimentação, sua mãe é quem cuida basicamente ali do que você come, que você pode comer, que você não pode comer. Conta um pouquinho mais sobre essa história e da participação da sua mãe. Essa parte é toda... Deixo toda para a minha mãe que ela cuida aí, que é... Porque a gente tem que ter uma alimentação... Não vou falar regrada 100%, mas uma alimentação com bastante comida. Balanceada, né? Sim, balanceada. Porque como exige muito do nosso corpo, a gente precisa comer bastante proteína, carboidrato para aguentar, entendeu? Porque a carga horária é bem alta, entendeu? Mas sua mãe, ela é exigente ou ela fala assim... Ah, não. Hoje você pode comer um chocolatezinho ali? De vez em quando ela dá essa brecha, mas não é sempre não. É muito difícil, né? É. Mas a questão também da alimentação é importante, mas a parte física é fundamental porque você está ali a todo tempo praticando, por exemplo, movimentando o joelho, que é uma das molas propulsoras para que você desempenhe essa atividade. Como que é a participação do seu pai também nesse sentido da parte ortopédica do seu corpo? Sim, meu pai está sempre presente também, né? E sempre dando umas dicas que são bastante essenciais, né? Que é sempre estar ali alongando, fazendo a parte da mobilidade, porque lá nós temos um preparador físico também. Então, acaba que como meu pai está longe e tal, ele que orienta essa parte, né? De estar fazendo os exercícios para prevenir lesões e para estar ali sempre 100%, entendeu? A gente fala sobre família, fala sobre o seu pai, sua mãe. Como que é lidar com a saudade, com essa distância? De que forma que você mata essa saudade? Hoje a gente tem a tecnologia, né? Você usa esse recurso. Justamente. Essa é a melhor coisa que a gente usa, né? Isso aí salva, que são as videochamadas, poder estar em contato diariamente ali, poder ver sua família, né? Então, isso acaba que ajuda bastante ter o contato pela tecnologia. Bem legal. Você já tem há um tempo, né? Que você está na Espanha. E como tem sido esse período lá? E como é retornar aqui para Montes Claros depois de tanto tempo, né? Cinco meses. Sim, esse período lá foi bastante produtivo. Eu tive até alguns resultados até precoces que a gente não estava esperando tanto que viria por agora. E tive esses resultados que foi bem legal. E agora é retornar que é bom para matar a saudade, né? Fazer check-up no corpo, fazer todos os exames que precisam. E para a gente voltar 100%, né? Com força total. Mas há pouco tempo que você está na cidade, quanto que você retorna para a Espanha? Sim, eu cheguei, eu fiquei aqui 20 dias, mais ou menos, 3 semanas. Estou retornando para lá, nessa sexta-feira agora. Retornando para lá. Já temos um campeonato agendado para segunda-feira, já chegar competindo. Você fala sobre campeonatos. Estamos aqui com alguns troféus, com algumas medalhas. Conta um pouquinho desses vitórios. Essa aqui foi uma medalha que a gente ganhou. A gente foi vice-campeão de Valença por equipes. Como se fosse um time. E a gente joga contra vários outros clubes, né? E aí a gente foi vice-campeão. Foi bem legal. Essa aqui foi um campeonato de Valença também. Que eu fui vice-campeão de absoluto. Estavam jogando adultos, tinha todas as idades. Agora essa foi um dos torneios mais importantes da Espanha. É o xodó para você. Esse aqui é o xodó. Mas esse aqui é o mais importante que eu ganhei até hoje. Que foi um campeonato espanhol. Que eu fui vice-campeão da categoria 16 anos. Tinha meninos da minha idade da Espanha inteira. Madri, Barcelona. E com a chave muito grande. Com jogadores muito bem qualificados. Eu consegui fazer bons jogos e cheguei aí na final. A gente falou aqui que a sua rotina de treino são de 7 horas diárias. Mas como que o Enzo faz o seu horário livre ali? Os hobbies que você gosta de fazer? Um dos hobbies que eu gosto é muito estar ali com os outros companheiros da casa. Poder estar ali conversando com eles. Brincando, fazendo... Jogando algum videogame, não sei. Mas também temos que sempre estar ali com os estudos. Nessa parte livre a gente sempre está fazendo a nossa parte. que tem que ser contato diariamente com a escola, né? Para poder fazer essa parte aí. Lá te proporciona também as aulas, né? O clube, o local onde você está. Sim. Que as aulas te dá. Me proporciona essa estrutura toda para eu poder estudar, né? Porque é uma obrigação que todo garoto tem que ter, né? Não pode deixar a escola de lado. Porque é fundamental no nosso crescimento aí. Até para a questão da disciplina, né, Enzo? A disciplina, ela está muito ligada. O esporte é disciplina, mas o estúdio também está muito ligado. Estão bastante ligados. Eles têm que... Igual meus pais falam muito, eles têm sempre que andar um do lado do outro. Vai aqui no torneio, estuda. Sempre tem que estar ali... Se virando, né, com a escola. Porque como a gente treina muito, acaba que não vira um segundo plano. Mas não é uma coisa que... O tênis vai para frente, entendeu? Eu viro uma coisa mais importante. Então, mas a gente vai tentando igualar a escola, tênis e vai dando certo. Vai tirar nota 10 no tênis, mas nota 10 também nos estudos. Isso aí, é isso aí. Enzo, conta um pouquinho também sobre as suas inspirações. Quais são os jogadores que você se inspira atualmente? Guga, por exemplo. É muito difícil não falar. Sim, o primeiro que eu ia falar é ele, que para a gente que joga tênis e para todos que conhecem ele, né, é muito importante, porque foi um jogador excepcional. Ganhou títulos aí absurdos. Então, a gente sempre tem que estar falando aí, porque brasileiro, né, tem que falar, né? Exaltar na ação. É claro. Mas um dos nomes agora que está em alta aí é o Carlos Alcaraz, né, que ganhou o Wimbledon agora. Esse aí eu também vejo como referência. Joga muito tênis. E está fazendo história novo, né? Dezenove anos. Tem o Djokovic. Djokovic também, que é maior de todos os tempos praticamente, né? Tem gente que não acha, que acha que é o Federer, Nadal, mas acho que, na minha opinião, ele é o maior de todos os tempos. Você acompanha muito tênis, assim, no dia a dia também, quando está acontecendo os campeonatos? Lá, aqui, acompanho menos, mas quando estou lá, tênis é o dia inteiro. Às 24 horas. Às 24 horas a gente está acompanhando tênis, assistindo os jogos, então é bem legal. Você está em Valência, né? Valência. Como que é? Você já foi, eu ia brincar com você até a gente conversando antes, você já foi ao estádio lá do Valência? Fui, fui, mas só na porta, ainda não consegui entrar. Porque ainda não tive essa oportunidade de ir em um jogo. Eu fui na Champions, mas eu estava em Sevilha. Assisti Manchester City, Sevilha. Bem legal. Bem legal, né? Como foi a experiência lá de estar no estádio. Top demais. A energia que eles têm lá é bem legal mesmo. Os jogadores vão entrando no campo assim, o pessoal começa a cantar, Sevilha, Sevilha. É bem bacana. Legal. Ô, Ezo, para quem está nos assistindo e quer começar a praticar tênis, quais as dicas que você deixa para essas pessoas? É, uma das dicas é, para quem está começando, é sempre porque vai colocar seu corpo em um esporte que é sempre bom, né? Você está ali em movimento, né? E também porque é um esporte muito legal, porque te exige, né? É um esporte que você tem que pensar muito, você tem que praticar bastante, fazer as prevenções. Então, é um esporte que é bem legal. Acho que uma das dicas, né? Que você falou, é essa que tem que ir de outro. Tem que ter muito esforço e dedicação para evoluir, porque não é esporte fácil, não. Não é esporte fácil. Não é qualquer um que consegue. Você chegou a praticar um outro esporte ou tênis sempre foi sua pretensão? Quando eu era mais novo, eu jogava futebol. Jogava igual o tênis. Como eu comecei de uma forma muito lúdica, eu praticava tênis um pouco, futebol. Aí foi nessa. Mas como meus pais me incentivaram muito no tênis ali, meu pai sempre foi muito ligado, acompanha todos os brasileiros, então acaba que eu virei para esse lado aí agora. Seu pai já chegou também a jogar fora, a praticar esse esporte em outro lugar? Não, meu pai é mais aqui, ele joga mais aqui em Montes Claros só. Mais por diversão, por lazer. Vamos falar um pouquinho sobre um projeto que você está pretendendo fazer aqui na cidade. Ainda não está concreto, mas já é um pensamento que você quer. Esse é um pensamento que eu e minha família temos para poder justamente ser um espelho para quem está começando. Então é um projeto bem legal, que a gente quer reunir um pessoal e fazer coisas bacanas para o tênis, mas não é nada certo ainda. Então quando isso concretizar, nós vamos agilizar isso aí para dar certo. Tomara. E a gente está com o espaço aberto aqui para você divulgar também esse trabalho de vocês. Muito obrigado. Falar um pouco também sobre as metas, quais são as metas do Enzo a partir de agora, vai estar retornando para a Espanha, quais são os seus objetivos lá. Tem a próxima competição, mas tem umas outras. Sim, a próxima competição é segunda-feira agora, mas a próxima meta é começar a jogar no circuito mundial, que é o circuito que a gente chama ITF. Essa meta é para o ano que vem, que a gente vai começar a rodar o mundo. Então a gente está aí focado no tênis, para dedicação e estamos também procurando bastante ajuda, porque não é fácil. Você tem que estar ali sempre viajando. Então a gente tem que buscar recursos. Isso que eu ia te perguntar também, a questão dos recursos. Quem te patrocina hoje são só os seus pais? Só os meus pais. Não tem um patrocinador, então o pessoal que está nos assistindo aí, faz um convite empresários da cidade. Para bater um papo, né? É, bater um papo, conhecer os projetos que você tem para a cidade, conhecer você também como atleta, já aproveita o espaço para fazer o convite, pessoal. Quem puder ajudar a gente, estamos aqui. À disposição. À disposição. Enzo, para a gente finalizar, uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando aí, uma mensagem para quem quer praticar esse esporte, para que não desista, né? Pode ser que tenha algum menino aqui na cidade que nós não conhecemos ainda, mas que está praticando, deixa essa mensagem para o pessoal. Sim, meu pai sempre disse que a gente nunca sabe quando a gente tem um estrela em casa. Então, para quem está começando, a gente tem que vai na pegada, se dedicando, que caso você for evoluir, não desista, porque é um esporte bem legal e te proporciona muita coisa, né? Todo esporte, mas o tênis que eu estou mais envolvido, sei falar um pouco mais, te proporciona a língua, essa questão de língua, de poder outras culturas, então é bem legal. Não desiste nunca, vai. Até o seu máximo. É isso, Enzo. Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite aqui de conversar, de bater esse papo conosco. Muito sucesso para você, cara. Nós estamos, como eu disse, com o espaço aberto aqui para divulgar todas as suas ações, seus projetos, suas conquistas, que é o mais principal, né? Treina tanto, sete horas por dia, para chegar ao objetivo, então quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu que te agradeço por poder me dar essa oportunidade de estar aqui, né? Conversar um pouco com você, para falar um pouco para o pessoal também. Eu que te agradeço. Muito obrigado. É isso, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto